Música Oi gente linda aqui do canal, tudo bem com vocês? Eu tô de penteado novo, olha, olha, olha o penteado E hoje o vídeo é rapidinho pra ensinar vocês a fazerem este moicão É super fácil, super rápido, a gente só tem que administrar a quantidade de cabelo Mas vocês vão ver que é super simples, tá? Mas antes de eu ensinar o penteado, eu vim dar uma notícia muito legal pra vocês Pois é, a partir de amanhã vai ter VEDA aqui no canal Música Pois é gente, eu resolvi fazer VEDA, eu resolvi fazer vídeo todos os dias de agosto Dá muito trabalho, dá muito trabalho, mas é uma oportunidade pra diversificar o conteúdo aqui do canal E pra gente ficar mais pertinho, pra gente passar mais tempo juntos Então a partir de amanhã, vídeo todos os dias Não esqueça de se inscrever pra receber a notificação dos próximos 31 vídeos Será que eu vou dar conta? Bom, eu espero dar conta, eu espero trazer conteúdo bacana pra vocês nesses próximos 31 dias E eu espero que o nosso relacionamento fique mais íntimo Quem sabe, não é mesmo? E agora vamos aprender esse penteado Esse moicano maravilhoso Que dá pra fazer com cabelo curtinho ou com cabelo médio do jeito que o meu está, tá bom? Então fica aí com o vídeo do passo a passo Música 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 Gente, não esquece de dar um like no vídeo Se você gostou E volta a partir de amanhã pra acompanhar todos os vídeos aqui do canal, tá bom? Grande beijo e até amanhã Vai ser um prazer ficar junto com vocês Música